Rapaziada, voltando aí com Assassin's Creed Blackfrag, vamos junto aí. Nossa, o jogo tá um pouco enrolado na história aí, mas... Vamos ver se a gente consegue entender um pouco mais sobre isso, né? Tesourinho aqui, tá tocando em algum lugar. Nossa, o lugar aqui é bonito, véi. Olha. Ah, meu... Meu navio lindão. Mano, eu jurava que ele ia bater de cabeça, mas tudo bem. Ah, no outro navio? Já vai? Acho que essa enciada combina mais contigo, Edward. Bem melhor do que essa roupa. Ah, vamos lá. Somos piratas, Kid. Pegamos o que queremos e nos tornamos quem queremos. Homens independentes. Isso não combina contigo e com quem tu és. Quem sou eu, então? É muito difícil dizer. Tudo o que sei é que gostas dos prêmios perigosos. Como, observatório? Eu acho que tu sabes mais sobre isso do que deixa a entender inação. Percebeste isso? Encontra-me em 20 graus e 3 minutos de latitude perto da costa de Yucatán. Terei algo para te mostrar dentro de algumas semanas. É, vamos voltar para o nosso... Caraca, galera aqui. Ô, tripulação. Vocês estão enchendo a cara, velho. Vamos voltar para o mar, galera. Vamos embora. Olá, capitão. Encontramos um punhado de mapas náuticos e livros razão e coisas assim espalhados pela vila. Poderás encontrá-los no quarto do capitão do Gralha. Coisas de boa cepa. Mapas náuticos e livros razão. Podem ser úteis. Caso seja decidido criarmos uma frota própria. Exatamente o que pensei, capitão. Confira-os com os próprios olhos e diga para mim o que achas. Tá bom, vamos dar uma olhada lá. Não, quero jogar só off-line. Caraca, estou precisando de mais ferro ainda. Qual o nosso curso hoje, capitão? É um belo dia para qualquer tipo de travessura. No que estás pensando? Não vou negar que gostaria de ver os britânicos de joelhos. Se pudermos tomar seu ouro e usarmos para nós, serei um homem feliz. Falasse como um verdadeiro galês, Adé. E o que tens em mente? O Mestre Kidd deu a dica de um prêmio que queria me mostrar em Tulum. Meio longe, porém, na península de Yucatán. Confias nele? Não sei ao certo. Mas ele tem um jeito de chegar na minha consciência que me faz pensar. Eu deveria vê-lo. Em breve. Contanto que tomemos alguns prêmios no caminho, tenho certeza que a tripulação entenderá. Partimos para Tulum. Uma canção. Agora tenho que botar aqui a canção. Certo momento que eu gosto de tirar a música, outras eu gosto de colocar as canções em mar. Caraca, recompensa. 3 mil. Comboardo, um comboio deve dar um bom saque, senhor. É, um bom saque, mas... O T9, o nível da criança. Comboardo, um like, para o capital. Comboardo, um bom saque, para a casa. Comboardo, um bom saque. Comboardo, um bom saque. Vamos dar uma paradinha aqui Nessa ilhota aqui Você sai canção Guardemos um pouco para depois Esses são as delas, tirei-as do vento Silenciar esse pato Bateu de ombro Vamos verificar aqui O que que tem aqui É um forte antigo Não tem como escalar Vamos verificar aqui Não tem como escala Que Instagram Semperação Minha 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 Não dá pra subir, não tem nada aqui. Voltamos a viajar, vela, a toda vela, música. A bomba do senhor, recompensa o mar, capitão. Nossos inimigos visiam de perto das águas, capitão. A bomba do senhor, capitão, sobrevivente de Nautranja. Fechando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, próximo capítulo. Vamos dar uma verificada naquele navio lá. Então até daqui a pouco. Tamo junto e misturado, valeu. Deixa o like aí, galera, não esquece.